Fala pessoal, tudo bem? A aula de hoje sobre história do direito empresarial. E resolvi falar desse tema hoje por causa do lugar onde eu estou. Esse lugar onde eu estou aqui tem tudo a ver com a história. E, na verdade, não com a nossa história, mas com a história do ser humano. Além de tudo, é um lugar lindo. Tem Tóquio, no Jardim Imperial. Pessoal, o direito empresarial surgiu, ele tem sua origem na época medieval, o nosso. Quando começaram a acontecer os primeiros, as pilhagens, tudo aquilo que acontecia quando as pessoas tentavam atravessar entre um castelo e outro, por exemplo. Pessoal, repara esse jardim aqui. Hoje em dia, com o preparo físico que eu estou, vocês já viram que eu cansei nesse pouquinho que eu andei. Para eu poder atravessar daqui, daqui onde eu estou, até lá para onde eu vou, em breve, vai ser difícil, não vai? Agora, imagina que eu tivesse que atravessar isso tudo carregando ouro, uma quantidade pesada de ouro. Eu não estou dando conta nem de me carregar. Imagina se fosse ouro. Imagina se fosse mercadoria, cara, moedas. Pois bem, o que começou a acontecer? Eu, ao invés de transportar o ouro daqui até aquele ponto lá no fundo, eu chegava para algum sujeito aqui que já tinha pré-estabelecido um ambiente, por exemplo, esse fulaninho ali, entregava para ele a quantidade de ouro. Ele me entregava um papel, papel qualquer, pode ser esse daqui, papelzinho qualquer. Com esse papel, eu chegava lá no outro banqueiro, mediante uma taxa, trocava esse papel pela aquela quantidade de ouro. Carregar o papel não é muito mais simples? Para você... é, com certeza. Para mim, papel ou ouro, eu não ia dar conta de chegar lá do mesmo jeito. Mas chegar lá só com esse papel é muito mais fácil do que chegar com todo um pacote de ouro. Além disso, o risco de pilhagem, o risco de ser assaltado, o risco de sofrer algum tipo de inconveniente no caminho, seria grande o suficiente para poder desanimar a minha utilização, a minha caminhada carregando todo esse material. Então, a partir do momento que eu entrego um pedaço de papel, que eu recebo um pedaço de papel em troca de uma determinada quantidade de ouro, e lá do outro lado eu faço essa troca, eu começo a dar origem aos títulos de crédito. Os títulos de crédito, eles começaram por causa de uma necessidade como essa. tanto para facilidade, quanto para qualquer outra coisa que é necessária. Eu atrapalhei o pessoal aqui, na verdade eu estou me filmando e o pessoal querendo subir. O japonês é extremamente educado. Pensaram que eu estava me filmando e formou uma escalinha aqui de uns 15, esperando eu acabar de filmar. Pessoal, o que acontece é o seguinte, esse documento que foi formado chama-se título de crédito. Deu para entender mais ou menos o porquê disso? Facilita ou não facilita? Esse documento, obviamente, foi evoluindo ao longo do tempo e foi ganhando contornos e modernidades muito maiores. Foram ganhando, hoje, a possibilidade, foram ganhando formatações mais modernas até o ponto de hoje nós chegarmos num meio absolutamente digital para poder fazer isso. Estou explicando para vocês a questão dos títulos de crédito, tá gente? E aí a gente tem, em todo esse caminho de evolução, a gente tem a criação do cheque, da nota promissória, da letra de câmbio, da duplicata, títulos que foram surgindo para poder facilitar todo esse tipo de tratamento. Eu, nesse exemplo, eu não sou nenhum empresário, nenhum comerciante, mas aquele caboclinho que estava aqui, aquele caboclinho que está lá na ponta, que vão fazer a troca para mim do papel pela quantidade de ouro específica, esse sim seria o comerciante da época, enquanto eu seria o usuário. Então, esse direito, ele nasceu para regulamentar o papel deles, não o meu, não o meu como usuário. O meu como usuário, hoje em dia, se equipararia ao regime do consumidor, ao regime consumerista, mas que também não é a ideia, por enquanto, das tratativas nessa aula de hoje. Tá bom, galera? Espero que tenha servido para poder ajudar um pouquinho. Um abraço, obrigado e um beijo no coração. Eu estava aqui, ó, agora estou no humor, estou no meio, já estou morto. Um abraço. Um abraço. Obrigado.